When I think about the way we used to be When I think about the thing Olá, queridinhas! E aí, queridinhas top das galáxias Tudo bem com vocês? Amores, bom dia! Sabe aquele dia que você acorda super tarde? Esse é um desses dias da minha vida, meu amor! Hoje eu acordei praticamente na hora do almoço que já são 11 horas da manhã Na verdade, eu já tinha acordado um pouquinho antes Mas a Delicinha aqui e o marido acordaram quase agora E eu vou fazer um lanchinho rápido pra eles Já vou partir pra fazer o almoço Aproveitar que hoje eu fiz jejum intermitente sem nenhum sacrifício, meu amor Então hoje eu quero fazer um almoço bem rapidinho Tipo almoço em 25 minutos, 30 minutos E eu vou mostrar pra vocês Então continua aí, mix! Só que agora eu estarei escovando os dentes Desce a Delicinha O que foi? O que foi? Tua mão? Me dê Aí eu estarei trocando a fralda dele Escovando dentro dele E também vou fazer isso com eu Colocar uma roupa E é isso, gente! Bom dia! Tá feliz! Né? Então acordou tipo umas 8 horas Começou a chamar lá no quarto dele Eu pedi pra meu marido buscar ele pra estar aqui Porque sempre que isso acontece Ele dorme mais um pouquinho Eu aproveito Então é isso, bora levantar E... Partiu! Pra começar esse dia, não é mesmo? Pronto, já escoveu dentro dele Desce a Delicinha Troquei a fralda Dei café da manhã Geralmente eu dou o leite Aí depois que ele toma o leite Aqui eu dou alguma coisa pra ele comer Porque senão ele estrói Aí aqui a gente tem que fazer Tem que ser sistemático Pra ele conseguir beber tudo Aí, ó O bom de arrumar a casa no dia anterior É porque você acorda, meu amor E ela está assim Olha isso! É muito orgulho Não tem uma louça pra lavar Não tem um chão pra varrer Tudo muito limpinho E arrumado Então agora é minha vez De subir e escovar os dentes Aproveitar pra vocês E assistir isso aqui na escada E arrumar o quarto Vamos agora organizar isso aqui I could feel it In my bones There was something going on That shade of doubt Hanging around That hope Cause darling There is nothing right All you seem to do is lie Those days are gone Vou prender o cabelo, escovar o ronete pra aproveitar e tomar logo um banho, porque tá calor e eu tô precisando de um banho, porque eu quero ficar mais fresquinha, sabe, quando você acorda, fica com esse coque torto aí, com o ronete. A situação do creme dental da criatura, nós vou dar tela com a outra amiga aqui. Aqui eu venho lá com um sabonete próprio no meu rosto, ele é o Glyker, a marca, papel mista, olha, olha, eu faço massagem e tiro, é pra usar ele de manhã e à noite. Agora eu vou tomar banho bem rapidinho pra volta. Banho tomado, coloquei a toalha aqui pra ajudar o meu cabelo a secar. Aí agora eu vou passar um cremezinho no meu rosto, eu vou usar esse aqui da Mary Kay. Ele é um creme que hidrata e é um anti-age também, ou seja, ele ajuda a combater linhas de expressões, o envelhecimento precoce, é muito bom. Aí eu sempre uso. Aí eu sempre falo pra vocês que eu sempre vario o que eu uso, porque eu sempre vario o que eu uso. Então umas duas vezes na semana eu gosto de passar ele. Aí agora eu vou passar um protetor solar com cor e atualmente eu tô usando esse da L'Oreal que eu recebi dele e já tá com o tempo e ele é muito bom, eu adoro. Aí eu vou usar esse daqui no rosto. Pra quem tem o rosto avermelhado é muito bom, porque dá uma disfarçada e você fica praticamente assim, mais bonitinha e tal. No dia a dia eu tô amando usar protetor com cor. Antes eu não ligava pra passar protetor, não vou mentir pra vocês. Mas depois desse com cor, eu sempre tô usando agora. É tanto que na maioria das vezes que eu saio minha maquiagem, minha maquiagem é tipo protetor, blush em creme, rosinha nos lábios, um pouco na boca, rímel e uma sobrancelha. Pronto, eu vou passar um pouquinho aqui e pronto, eu vou deixar meu cabelo aí por enquanto. Depois que ele estiver mais seco, aí eu solto e pinteio. Agora eu vou cuidar no almoço. Sim, outra coisa que eu vou mostrar pra vocês, um hidratante que eu comecei a usar no corpo, que eu recebi esses dias da CeraVie. Tô testando e depois eu conto pra vocês. Mas ele é um tipo assim, topzão, sabe? Chegou chegando aqui no Brasil, todo mundo... As bloguerinhas famosas tão usando, tão divulgando, fazendo público e ganhar dinheiro, menos eu. Aí eu vou usar ele no corpo, nas pernas e nos braços. Esse daqui é a versão de pele normal a seca, mas tem o azulzinho que é de pele tipo seca e extra seca. Então eu vou usar esse. Eu passo principalmente na área do cotovelo, que é a minha área do corpo que mais se resseca. E vocês tipo assim, a gente ressecava tanto que tipo assim, parecia um ralador de tão duro, de tão áspero, que ficava muito ruim. Aí agora que eu hidrato sempre, ele não tá mais. Ele tá bem gostosinho de pegar, tá bem fofinho. Tipo pele fofinha mesmo, sabe? Gostozinha. É assim que meu cotovelo está. Prontinho, agora vamos pra cozinha fazer almoço. Já tô aqui na cozinha e a ideia é fazer um almoço que seja rápido, mas que seja gostoso e saudável. Então abri a geladeira, dei uma limpadinha assim ó, na geladeira ela tá arrumadinha. Então ó, milho, vou cozinhar milho. Frango eu deixei fora do congelado ontem, pra ele tá assim e eu consegui temperar mais rápido e tipo assim. Né? Aí pelo café da manhã ainda pro meu marido e meu filho, eu vou fazer essa doê porque elas são muito boas. Aí é só colocar cinco minutinhos, né? Se você não tiver tostadeira, mas eu queria uma. Tô vendo se meu marido comprar pra mim. Amor, eu também quero pipoqueira. Enfim, aí eu boto aqui dentro. Cinco minutinhos e já tá bom. Agora eu vou preparar o almoço bem rapidinho. Eu vou botar água aqui com sal nessa panela. Aí coloca o milho dentro e coloca pra cozinhar. Eu pedi pra uma amiga minha comprar esse negócio pra mim, que é um cortador espiral, que você faz tipo espaguete de vegetais e tudo, que é esse daqui ó. Ele custou R$13,50 numa loja do centro da minha cidade que ela comprou. É da marca Ideal House. E é só você colocar o bicho dentro e ir girando. Eu vou tentar fazer aqui com... Como é o nome desse negócio, amor? O quê? Isso. Com abobrinha. Pra fazer tipo uma salazinha. Enfim, vamos testar isso. Não! Já ralei ela. Agora eu vou cortar a cebola pra fazer refogada na cebola e no alho. Já descasquei o alho. Tô cortando a cebola. Em uma panela você vai colocar azeite. Aí coloca um alho amassado e depois cebola. Aí refoga e coloca a lobrinha dentro. Com um pouquinho de sal. Vai dar uma refogadinha nisso. Aí depois coloca o sal e a abobrinha. E aí E aí E aí Aí você refoga por alguns minutinhos e depois apaga Agora é só temperar o frango do jeito que você quiser Aqui é sobrecoxa, eu vou botar só sal Aí eu vou botar um pouquinho desse temperar aqui De chimichurri, que tem alho, pimenta Aí eu só misturo isso aqui Eu cortei o frango assim, eu dei umas fatiadas nele Pro tempero penetrar dentro da carne Aí agora é só colocar pra assar na airfryer por mais ou menos 25 minutos E pronto, o almoço tá feito Porque o tempo que esse frango termina na airfryer É o tempo que o resto da escura termina de cozinhar Tirei a toalha do cabelo Pintei a golinha, ó Ele fica um mendozinho, só que não fica pingando e já já seca O frango acabou de apitar na airfryer, então vou montar meu prato e mostrar pra vocês Como é fácil fazer um almoço rapidinho de 25 minutos Olha só o resultado final, me conta se não tá um almoço saudável, apetitoso Gente, sério Vocês tem que, tipo assim, sair do basicão do dia a dia E substituir a, por exemplo, o arroz, o macarrão por outras coisas Aqui tá super saudável, o milhozinho substituindo o arroz Aí de saladinha eu fiz, né Esse aqui refogado, a abobrinha e o franguinho E pronto, minha gente, esse foi o almocinho de hoje Agora eu vou comer, ver se realmente ficou gostoso A cara ficou boa, agora se o sabor tá é outra história Mas se bem que eu gosto das minhas comidas Então vou lá comer Almocinho do dia Minha gente, quando eu tô em casa não me preocupo em comer com faca e não sei o que não Se não der, pega com a mão mesmo O frango tá gostoso Minha gente, me diga aí uma coisa que é refogada com alho e com cebola e que fica ruim Tá maravilhosa a abobrinha também E eu não sou muito fã de abobrinha, viu Tô aprendendo a comer agora, assim Tentando fazer de forma diferente pra ficar mais saborosa Gente, aprovadíssimo, viu Amor Resolvi dar uma saibinha, vou lá ao shopping Ai, manhã vai Vale, Ícaro, pega a chave do carro, tá lá na cozinha, naquele bicho de chave A pessoa trancou o carro da minha casa, ela sou eu Então tá estressada Papai, meu papai Ali, ó Ei, que choro é esse? O papai Do povo, já cheguei aqui no Carigana e shopping Eu vou lá na Melissa ver as novidades, me avisaram que chegaram E amanhã já tá ali com isso Meu gente, eu fui na Melissa e nem mostrei pra vocês Eu mostrei nos stories dessa vez Se vocês não me seguem no Instagram, vai lá Usa o Anos PWF Aí eu tô com novidades de Melissa Quando chegar em casa eu mostro pra vocês E agora eu vou dar só uma voltinha por aqui E depois eu vou pra casa Hoje o shopping vai fechar mais cedo E é isso Sendo por dentro da Riachuel E olha essa parte de decoração Como tá linda Eu não sei se eu vou decorar lá em casa do Natal Mas adorei as coisas aqui, viu? Tá muito bonito Vim agora na Americanas Gente, eu tô tentada fazer compras de Natal Mas eu vou fazer isso em outro vídeo Aí eu venho pra gente comprar uma única coisa pra decorar lá em casa Eu tenho uma árvore de Natal, vou procurar ela Eu acho que eu sei onde é que ela tá Mas eu quero decorar Então tô aqui Eu peguei uns cafés pra minha doce gusto E eu vou ver o que eu levo mais aqui Eu tô na Americanas Já estou na minha residência Vou mostrar pra vocês o que eu comprei Comprei cafezinho, ó Comprei esse expresso E comprei esse aqui pra provar Que é o chococito Aí comprei doriz Só vim promoção Dois por dez Aí eu peguei Eu não soube muito que comer essas porra não, né? Mas eu gosto de comer no final de semana Às vezes assistindo algum filme Aí comprei esse biscoito também Faz tempo que eu não como E tem gosto de infância, meu amor Aí na Americanas foi isso Comprei também um carrinho pra Ita Aí eu passei no supermercado ali Comprei pão pra fazer misto quente Gente, eu sou fã de misto quente Também tem gostinho de infância Então eu peguei esse pão Já tem presunto aqui Aí comprei mussarela E comprei duas balinhas pra mim Eu não sou muito fã Assim, não como muito não Mas de vez em quando Aí comprei duas dessas Frutinela Aí eu coloco aqui na minha Na minha mesa de trabalho Eu tenho dois cantinhos de trabalho Como eu tô sozinha com o Ita Eu tô trabalhando muito nessa estação aqui Aí eu deixo elas aqui Pra eu chupar quando eu tiver Trabalhando E comprei leite Pra Ita Vou testar isso aqui E pronto Tô esperando agora o jantar E na Melissa Deixa eu mostrar pra vocês As novidades Acho bom o povo que mora fora Que fala Não é muito chique Ó Essa daqui É a Melissa Jason Wu Aí Melissa nova Essa daqui Linda Ela é a Melissa Ela é a Melissa Kate E a segunda É essa bolsa aqui É a Melissa Minissex Que eu estou apaixonada E eu peguei esse tom rosinha Que combina com a Melissa Que eu tenho Pra usar junto Porque eu sou dessa Combinadinha E ela é muito fofinha gente Ela é pequenininha Mas cabe tudo Tipo celular Câmera Que eu filmo Que eu gravo Carteira Então ela é linda Adora 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 E agora Eu estou esperando um hambúrguer Pra nós jantar E não é que eu comi um hambúrguer Esqueci de mostrar pra vocês Que eu tava com muita fome Então é isso amor Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Não esquece seu like De se inscrever no canal Se for nova E eu ficando por aqui Super beijo Fim com Deus Até a próxima Bye Fui